fala ó rapaziada, bora da viseira na live, vou comer a ver olha, agora que ele já tá muito louco meta, completar o passe ainda hoje será que dá? tem que matar a cara no foco de calor da 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 não vou 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 o 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